Fala aí galera, beleza? Aqui é o Profetor Tornando pra vocês mais vídeos e bom galera, hoje eu tô trazendo pro canal mais um vídeo de hardcore, OLG de time, mas dessa vez é de time e hoje eu tô aqui, o meu time é o João, fala aí João. E aí galera, eu tô tudo, beleza? Quem fala é o João, vi treinando mais um vídeo no canal e dessa vez eu vou com o hardcore aqui com o Ala, que ele acabou de dizer e vamos pegar madeira, Alec, vamos lá, vamos lá. Bora lá, vamos lá, já vamos começar aqui. A gente já, a gente já fez nossa tática, né, de mineração, tudo. Gente, já, a gente tava trazendo aqui pro Radicói já, já começamos aqui bem. PVP a gente não vai precisar, né, porque se a gente já sabe, PVP pra caramba. E o Alan consegue matar o Matheus e eu consigo matar o André, então já é GG pra nós dois, né, Alan? É verdade, vamos lá. Ah mano, travou meu celular, travou meu celular, calma aí, calma aí. Calma aí, eu tô com cinco madeiras já, hein. Alan, faz a craft aí já, pra não gastar uma madeira nossa, beleza? Beleza. Vou fazer aqui a craft. Mano, de novo não tem comida, véi. É, né? Mas, mano, é o que tem pra hoje, vai. É o bem tipo é o que tem pra hoje. Tá aqui já a craft em tempo, vai. Vou fazer aqui uma picareta. Faz a picareta, pega as pedras pra nós. Já faz tudo, mano. Lembra o treinamento nosso, mano. Beleza, vamos lá. Eita, que pedra como eu tô aqui, vamos lá. Calma, calma, mano. Hoje estamos indo no novo mapa, né, mas ainda é a mesma coisa aqui. Já vamos pegar aqui. Não cava pra baixo assim não, cava a escada. Ó, já achei ferro. Já, então calma aí, calma. Aqui, já achei ferro, vamos aqui. Aí, o buraco é muito grande pra me descer? É, é aqui, pode, já tem, vai. Pode descer aí, descer aí. Meio coração, tá bom, vai. Tampa o buraco aqui, tampa o buraco. Fica no shift e tampa o buraco. Tampa o buraco aí, tampa o buraco aí. Vai. Aê, beleza. Calma aí, vai. Deixa eu aumentar meu brilho aqui, no extremo. Que o bagulho é louco mesmo. A craft tá comigo aqui, mano. Abre esse buraco aqui, ó. Vamos aqui. Você tá com a craft, não? Tá aqui. Eita, caraca, tava quase quebrando a craft aqui. Deixa eu pegar essas pedras aqui. Tô com o outro, duas. Já vou fazer, vou fazer. Me dá uma pedra aí. Oh, pera aí, só vai estar bugando. Só vai estar bugando aqui. Tom, toma uma pegareta. Daí. Eu não tô. Eu não consigo pegar. Peguei. Pega os ferros aí. Mãe, que barulho é esse, velho? Também tá enjoando. Deixa eu... Eu vou desligar e ligar aqui a ligação, beleza? Fica minerando. Tá bugando toda. Acho que não vai ter... Vai não pra ouvir, mas tudo bem. Vamos lá. Pera aí. Ih, agora a senha do meu irmão complicou. Consegui fazer. Vamos aí. Pronto. Melhorou agora? A gente tava fazendo um eco da merda. Pegou os ferros? Peguei, já peguei, já peguei. Quantos que deu? Quantos que deu de ferro? Oito. Tá bom. A gente faz duas espadas. Bota madeira, bota madeira. Eu não tenho muita não, mas tudo bem. Pera aí, eu coloco um negócio aqui. Bora minerar aqui, vai. Ai, eu te bati sem querer. É, eu não tô sentindo um dano porque ainda não tá ligado o TVT. É, aqui, estratégia, você esqueceu, né? Bora lá. Preciso achar carvão, que é raro. Nossa, é muito raro encontrar carvão, né? Achou carvão? Ainda não. Pô, mano, foda é esse, achar carvão. O Matheus já fez o upgrade. Ele nem sabe o que eu fiz já, a picareta de pedra, porque... Mais ferro, mais ferro, mais ferro. Eu tô pegando, tô pegando. Só teve um? Ah, não, tem mais pra cima, tem mais pra cima, mais pra cima. Não, tem mais. Vou cavar pra esse lado aqui, e você cavar pro outro, beleza? Suave, vou colocar lá na fornalha, beleza? Vai lá. Eu peguei o ferro aqui já, hein? Beleza. Já tem oito, já. Eu precisava do meu fone, velho. Eu do fone da minha mãe, caraca. Eu vou atrás do fone da minha mãe, velho. Calma aí. Rapidão. Oh, só não esquece de parar. Oh, mais ferro, calma. Eu vou sair ainda não, calma aí. A gente precisa ficar full iron, mano, na moral. Galera, é na visão do Alan, você vê lá no canal dele, que eu vou deixar na descrição. Se eu lembrar, né, cara? É, se eu não lembrar, eu deixo, vai. No meu eu deixo o link do seu canal na descrição. Se eu não lembrar, tudo bem. O canal dele é... Uma coisa aí que eu não lembro, é o Sasuke, né? É, não. É o Sasuke e o Tihra, né? Ah, não tô encontrando nada, hein? O que é essa merda, tô bem? Acho que ficou no carro, mas tudo bem, vai. Vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Mano, a gente precisa achar muito carvão, velho. Vamos voltar aqui. Agora que eu já volto aqui, vamos. Caverninha, caverninha, caverninha. Sei que você tava demais, velho. Não lembro da merda, velho. Quem, eu? Sim. Ah, sou mesmo. Não dá pra ver nada, galera, me desculpe. Eu também não tô conseguindo enxergar quase nada. O Igor, time com quem? O Igor com a Juliana. Juliana, não. O Igor eu não sei. O Ricardo é com a Juliana. Mas então, deixa eu ver se eu não posso ficar. Não, então ele é com a Juliana. Ah, então. O time Juliana e Igor. Eu, você, André e Matheus. Fudeu! Você foi? Fudeu muito, André e Matheus. Eu não reparei muito, velho. Ah, é mesmo, né? Eita, caraca, ela ficou. Vou ter que fazer outra picareira aqui pra mim. Faz pra mim também? Beleza. Eita, caraca, eu tô... Eu tô é perdido nessa hora. É aqui, ó. Aqui. Ai, caraca. Melhor a gente começar... Nossa, que labirinto foi esse que eu tô criando? Ah, sei lá. Fiquei cavando pros lados aqui. Serve, né? Falta uma madeira aqui pra esquentar isso. Mineiro, velho. Pega aí os felizes. Eita, a madeira queimou toda. Vou ter que subir lá pra pegar, vai. Não, eu tenho aqui. Tem? Tem 33. Eita, foi mal. Você quer espada? Quero, vai. Pera aí. Você tem espada de quê? Eu tenho de nada. Beleza. Uma, duas. Tá. Tem gaveto aí? Tinha. Tem dois. Mas eu tenho madeira, calma. Você quer o quê? É... Picareta ou machado pra ir lá? Mano, faz um machado de pedra pra mim, por favor, pra gente quebrar a armadura dos outros. Machado de pedra. E vou fazer duas... Uma é picareta, beleza? Não vai ser... Preciso duas. Toma. Toma uma picareta pra você. De ferro? Toma uma picareta pra você. De ferro não precisa. De ferro eu já tenho. Não, de ferro não. Você pediu um de pedra, então calma aí. De ferro eu já tenho. Calma, não preciso não. Eu te dei sua espada. Eu te dei sua espada, cara. Vou fazer das coisas aí que eu vou colocar aqui. Ó, Alan, eu te dei sua espada. Oi. Oi? Eu te dei sua espada. Deu. Flávio, então. Deu. Achei uma caverna. Ai. Achou? Calma aí, calma aí. Vem aqui. Calma, calma. Não cava, não cava. Tem muita não, não cava. Calma aí. Carvão, carvão. A gente tem que marcar o lugar onde que a gente veio, né? Tem carvão aqui. Bora pegar carvão aqui. Pega aí, carvão, que eu vou ver se tem mais minérios. Pera aí, eu vou fechar aqui a janela que tá dando muitas coisas, rapidão. Olha, eu acho que a minha voz tá muito baixa, mas tudo bem. Deixa eu vir mais pra frente do celular aqui pra ver. Beleza, tem a luz aqui. Suave. Agora tá melhor pra mim. E galera, vamos que vamos. Tem mais alguns ferros aqui. Deixa eu ver aqui. Tem mais... Mais quatro. Mais quatro, suave. Vai lá em cima e bota lá os ferros. E toma. Vou criar uma escadinha aqui. E pega esses carvão aqui, ó. Pega esses carvão aqui pro C. Que eu vou dar uma bisolhada aqui nessa caverninha um pouco. Não, moça, ela é gigante. Só falo. O quê? Ela é gigante. Tem ferro ali. A mina é gigante. É. Tá, tô criando aqui umas escadinhas pra gente... Ó, tem ferro ali e aqui. Vem cá. Uma esc... Eita. Tá chovendo dinheiro. Legal. Aqui tá a escada aqui. Spawn. Calma aí. Alguém tá indo pro Spawn. Tem pra cá. Calma aí. Já tem onze minutos o meu, hein? Ai! Meu deu onze. Meu tá onze e quarenta e quatro aqui. Ô, para de bugar nós aqui, mano. Eita, caraca. Fica no shift, rápido! Olha! Vixe, que é a internet. E agora? Tá eu sozinho. Caraca! A net do Alan caiu. Problemas técnicos de internet. Não é verdade? Sobe aí, sobe aqui. Calma, eu tô... Se quiser subir. Se quiser subir, tá galera. Voltamos. Eu não sei aqui, né? Teve alguns probleminhas aqui com a minha internet. Mas nada aqui não se resolva. Mano, vem pra cá, ó. Vou colocar aqui os ferros na fornalha. Ah, vai lá. Eu vou pegar mais ferro, tá? Falei. Coloque aqui. Calma aí. Eu tô descendo aqui no negócio aqui, pra não tomar dano, que eu já tô com fome já. Eu também, mano. Mano, o Matheus sempre esquece de colocar comida, né? Né, mano? Dá raiva? Tem muito ferro aqui, mano. A gente tá full, eu acho. Eu tô com dois aqui. Deixa eu subir ali em cima. Deixa eu pular pra cá. Nossa, que lag deu aqui, ó. Nossa. Nossa, tá dando lag, meu. Tá dando lag. É, já tá parando. Parou. Diamante! Diamante! Calma, calma. Eu tenho picareta. Vem aqui. Calma, calma, calma. Ah, tá chuvando dinheiro aqui só, aqui. Vem logo. Só pra falar com os caras aqui. Olha ali, tá ali embaixo. Mas eu acho que é só um. Cadê? Não, só tá ali. Ai, hum, levei dois corações, não foi bom. É, não perdi, só perdi meu coração. Só um, só um. Nossa. Caraca, vamos lá. A gente encontra mais. Mais uma eu faço ou a minha espada ou a sua, né? Faça a sua, faça a sua, faça a sua. É melhor que eu não peguei. Aqui tem ouro, ferro, redstone. Pega ferro. Vou subir aqui, beleza? Beleza. Pega carvão, hein? Tô pegando. Mas o ferro tava atrás do carvão, olha pra isso. Eu vi. Tem ouro aqui pra caramba, só que não tem comida. É, mas o Matheus esquece de novo, mano. Ele esqueceu muito. Mais ferro. Depois, cê sabe o caminho de voltar, não sabe? Eu sofro demais, assim. Tá, mas vamos lá logo. Cê sabe o caminho de voltar? Juliana, Rosa e Matheus saiu. Opa! Opa! Vamos lá. Acho que a internet dos outros caiu. Não, o André ainda não tem PVP. É, mas se tivesse, ia ser a hora exata de matar o André, velho. Né. Mano, eu tô caindo aqui. E o Igor também. O Igor não é muito bom. Tá, mas a gente precisa ganhar esse negócio aqui, João. A gente vai ganhar. Mano, essa caverna é gigante, mano. Bom que a gente já sabe onde que é, velho. Cê tem quantos ferros aí? Eu tenho três. E tá esquentando mais lá? Tô subindo lá pra colocar na fornalha, mano. Mas eu tô esquecido aqui um dia. Já vou pegar mais aqui, né? Que tava lá em cima. Em cima da minha cabeça, eu não vi. Vou pegar já. Eu tô pegando tudo. Galera, se tiver muito escuro aí pra vocês, fala que eu vou colocar tocha ou qualquer coisa. É só... Já tá muito brilho, velho. Já tá. Já tá. O brilho tá máximo. Tá no máximo? Tá, mas só que o... Ai, ele entrou. Só que o server é muito escuro. Ela também. Deixa eu ver quantos ferros. 23 ferros. Já dá pra fazer um full. Não, não. Vai ter que precisar de 24. Não, 23 por quê? Um full é meu. Porque eu já tenho aqui mais de 24, galera. Que eu achei mais. Ó. Eu vou... Se eu... Eu vou dar barra e spawn... Não, não vou dar, não. Você achou o lugar? Encontrei. Calma aí. Tô pegando ferro aqui. Onde que é? Me fala que eu tô perdido. Sobe onde a gente encontrou aquele diamante. Você lembra da gente encontrou o diamante? Não, eu acabei de perder. Ah, eu tô descendo aqui. Você colocou tocha aí e me lembrou. Aham, tô aqui. Tô subindo, vou subir. Você tá lá embaixo, velho. Tô subindo. Calma. Ui, quase caí. Nossa, velho. Ai, bugou. Vou pular pra cá. Galera, se tiver um pouco lagado, a voz do João estiver meio baixa, né? Porque a gente não tá na melhor condição de gravar agora, não. Falta quatro minutos pra acabar e começa o próximo. Pra acabar. Nossa, agora eu tô com vontade de ir no banheiro. Me ferrei. Eu tenho vinte e pouco, ferro. Mano, onde é que é, velho? Calma aí, vem cá. Eu acho que é aqui, vem. É aqui, ó. Ali é a escadinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Onde? Ah, é verdade. Calma aí, vou pegar esse ferro aqui que você esqueceu. Vou pegar. Vai pegando, mano. Ai, caraca. Tá lagando. Tá lagando demais, velho. Agora tá muito claro, velho. Agora eu gostei. Eu não tô numa boa posição aqui. Ai, caraca. Colocar o ferro aqui. Porque pra mim, pra o celular estiver muito perto do meu. E pra mim, como eu conseguir falar alto no vídeo, eu preciso tá... com o celular bem em cima e eu preciso apoiar o pescoço em alguma coisa. E o meu pescoço não tá bem apoiado. Galera, eu já volto. Vou ali no banheiro, dar um mijão lá e já volto. Nossa. Galera, eu já venho aqui rapidinho. Muito bom, mano. Eu não fui no banheiro, me ferrei e agora eu tô aqui com vontade de ir no banheiro. Eu tô gravando, viu? Tô nem aí, eu também tô. Falta três minutos. Tá. Pera aí, você já volta de novo, galera. Pera aí, deixa eu falar aqui. Já tô com... vinte... me... de vídeo. Não vai ficar sozinho, ó. Já tô com... ... Ai, caraca, meu pescoço tá doendo pra caramba, galera. Caraca. Cadê o Igor? Não! Oi! Ai, caraca, meu pescoço tá doendo. Não tô de rolando. Voltei, galera. Tá. Tem quantos ferros aí, João? Eu tô com... ... vinte e dois. Tô com um noze. Faz aí as coisas aí. Toma. Beleza. Vê se não tem ninguém do nosso lado, em cima, no... Qualquer lugar. Tem alguém por perto aqui, mas tá logo pra longinha. Um, dois. Um, dois. Acabou o seu erro. Deu pra fazer um peitoral. Só tem um dois aqui, toma. Tô. Tem um quatro, na verdade. Tô gravando. Eita, caraca. Peguei tudo, toma. Pegou o quê? Os ferros que eu dropei, toma. Ah. Aí... Ah, tá bugado. Faz uma espada aí pra nós, porque... ... ... ... Beleza. O que foi? Eu tenho três aqui. Pô, mano, eu saí do Minecraft, nem vi. Galera, se a voz do João tiver um meio baixo, tá mais baixo até pra mim aqui. Calma aí. Eleita. Falta quantos minutos aí? O Matheus tá falando. Ele não parou de... Ele não mandou parar de gravar. Não? Não. Pergunta pra ele. Já é pra parar. Ah, dá ponto aí que... Já é pra parar. Galera, então, vou ficar com o primeiro hardcore aqui, por aqui. Daqui a pouco a gente começa de novo. Então é isso. Valeu, falou e tchau. Dá um tchau aí, Alan. Galera, se você curtiu, se inscreve no canal. É verdade. Aqui, porque o Radical vai continuar. Eu acho que... Esse vídeo vai sair hoje e o próximo episódio vai ser na segunda. Então, falou. Tchau.